VITÓRIA 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 Tu tens do Sagrado Fogo A glória, bem altaneira Tudo Os tiranos não combinam Brasileira Meu amarelo e preto Meu tímido feito Meu pele Brasileira Tu tens do Sagrado Fogo Os tiranos não combinam Brasileira Piranga O povo foi quem te criou Lutas por galhardia Por lealdade Meu amarelo e preto Meu tímido feito Meu pele Pira Somos a voz do campeão Somos a voz do campeão Brasileira Tu tens do Sagrado Somos a voz do campeão Uma trigo Galícia, Galícia, Galícia Demoli Somos a voz do campeão Seminário Herbe a taça Morrando o futebol Somos a voz do campeão 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 Vamos conquistar mais um tempo Somos a voz do campeão 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 Sou vermelho e preto Eu sou paixão Somos a voz do campeão 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 Fluminense, bravo, touro, pioneiro Alegreiro Pena e branco São as cores da bandeira A sua história Sou matriculou Somos a voz do campeão No futebol Um, dois Fluminense, bravo, touro, pioneiro Alegre Sou matriculou Somos Sou matriculou Somos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sou matriculou Somos a voz do campeão 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 Vitória! Sou matriculor, somos a voz no canto, sou matriculor, somos a voz no canto, sou matriculor, somos a voz no canto. Sou matriculor, somos a voz no canto, sou matriculor, somos a voz no canto, sou matriculor, somos a voz no canto. Sou matriculor, somos a voz no canto, 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 sou matriculor, somos a voz no canto. Nós vamos erver, seremos vitória até morrer Oh 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 oh, meu querido contor Vitória, vitória Vitória, vitória Meu time tem tradição Somos do povo urbador Ninguém Sem vibração Vamos a plantia Somos do povo urbador Ninguém Eu sou leão da barra Tradição Matricolor Somos da turma tricolor Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Cantemos nosso clube, nossa gente Que de marra tricolor Somos a voz do campeão Minoli Minisi Min Chi